E aí pessoal, tudo bom com vocês? E aí gente, tá todo mundo fazendo aí no YouTube a playlist de funk É, tá uma onda aí, todo canal já tem essa playlist de funk Então, mas vamos fazer a nossa Só de um jeito diferente, um jeito bem nosso, entendeu? Bem a nossa cara, entendeu? Espero que vocês venham dar bastante risada e venham gostar Que a gente venha tirar um sorriso da boca de cada um de vocês, certo? Então gente, a nossa playlist de funk antiga E ó, vou dar um recadinho pra vocês Só os musicals antigos, hein? É, isso é muito engraçado Então eu só dou um recadinho pra vocês Não esqueçam do nosso encontrinho, dia 29 de maio de 2016 Às 15 horas, aqui na Beira Mar de Florianópolis Beira Mar Norte Próximo aos Cochichos, tá gente? É um ponto ali que nós vamos estar mais ou menos ali perto Próximo aos Cochichos, tá bom? A gente espera vocês lá, hein? Certo, então vamos nessa? Vamos lá, gente, solta o som, DJ! Solta o som, DJ! Bora! 1 Eu ganhei minha tituquinha Mentira, mentira, tu perdeu, tá sem camisinha Mentira, mentira, tu perdeu, tá sem camisinha Caô, você tá enganada Camisinha tava guardada Caô, você tá enganada Camisinha tava guardada Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou parar pela rabiola Assim, assim Vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então, martela, martela Martelo, martelão Levante a mãozinha Na forma da mão É o bonde do tigrão Esse é o malefante Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleques são dengoso Vou virar de ladinho Levanta a perninha Descende, subindo Tô perdendo o olhinho Vou virar de ladinho Levanta a perninha Descende, subindo Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu bola de fogo E o calor tá te matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não Vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não Vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguente Sucesso! E aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Tenham dado muita risada, certo? A gente quis mostrar pra vocês Como era o funk naquela época Naquela época Antigamente 2001 Até 2006, entendeu? Tem gente que vai lembrar Tem uns que não vão lembrar Mas vamos contar Pra vocês verem O quanto que mudou Como que mudou o funk De antigamente pra hoje Certo? E a semana que vem A gente vai fazer A playlist de funk Que a gente Escuta mesmo Do momento Que a gente escuta Escuta, né? Então a gente só quis mostrar pra vocês Pra vocês dar risada Certo? Tem alguma coisa pra falar? Não Só isso Deu joinha no vídeo Se inscreveu no canal E as pessoas que pediram o beijo A gente vai mandar Um beijo A gente vai aparecer O print do pessoal Que pede um beijo Não andava pra todo mundo Mas a gente pegou Algumas pessoas E as pessoas que não aparecer aqui A gente vai dar um grande beijo Pra cada um de vocês Que assiste Que gosta do jeito louco de ser Desse canal Que a gente faz Escutando carinho Especialmente pra cada um de vocês Certo? Ó pessoal Um grande beijo pra vocês E é isso Até Até segunda Terça Quarta Até quarta E quarta tem um vídeo da hora Um vídeo Só vou falar De jogar no ar pra vocês Que é uma coisa de De balão Bexiga Negócio assim Entendeu? Vamos ver se a Anny Vai conseguir entrar bem Segredo Segredo Certo? Tchau pessoal Fica com Deus 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 Fica com Deus